Com a sua esposa, qual foi o momento mais desafiador? Foi a história da paternidade do Gabriel ou foi algo no casamento? Não. Nas diferenças? A gente vai fazer 10 anos agora de casados. Com a minha esposa, o desafio, eu acho que foi a questão da chamada, né? Porque a minha esposa, ela falava para Deus que queira casar com um pregador. Só que ela não tinha noção muito do que seria. Vocês se conheceram na igreja? Na igreja. Na verdade, a mãe dela me viu pregar quando eu tinha 7 anos de idade. Que menininho bonitinho. Mal sabia. Que ia ser. Que ia ser. Mas o maior desafio que eu e minha esposa vivemos foi nos últimos 6 meses. Que ela sofreu um acidente. Foi na inauguração da nossa igreja. Pura fé. No domingo de manhã, houve uma situação. Quem quiser acreditar, acredita. Tem gente que não acredita. Eu acredito no mundo espiritual. E aquilo que não tem explicação. Claro. É sinal que é espiritual. E quase que eu perdi a minha esposa. Foi quase. Questão de 5 metros. Uma situação de descontrole. Um carro veio. Nos pegou. Era para ter pressionado ela no carro que estava parado. Mas ao invés de pressionar, ela quase que explodiu e ela voou. E caiu no chão. Os dois carros deram perca total. O outro irmão também teve uma... Que estava no outro carro. Teve uma fratura. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. E quase que eu perdi mesmo a Tati. Foi. E aí, naquele momento, o inconsciente bate. Eu gritei o apelido que eu chamo ela de Vidinha. E eu nem chamei ela de Tati. Eu dei um grito. E aí, quando eu vi ela ali no chão toda embrulhadinha com sangue. Eu perdi a minha esposa. Meu Deus, que visão. Eu perdi a minha esposa. E aí, eu vi ela naquele momento. E aí, eu gritei e ela levantou a cabeça assim. E numa noite anterior, eu tinha pregado sobre entre pai e filho. Quando Deus pede Isaac para Abraão. Do sacrifício. E que Deus é um particular que era entre Deus e Abraão. E era entre Deus e Isaac. E a primeira coisa que eu falei para ela no chão foi entre pai e filho. Porque não tinha explicação daquilo que aconteceu. Mas eu sabia que tinha o mover de Deus ali. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. E eu sei que naquele momento, o meu amigo, o pastor Marcelo, foi correr e chamar o pastor Bruno. Nosso pastor sênior. O pastor Bruno com a pastora Vanessa veio e já nos dá todo o apoio. E aí, já levou para o hospital. Teve uma fratura no braço. Ela perdeu o movimento do nervo. Que graças a Deus já está se recuperando. E os dias que foi se seguindo. Porque ela sai do hospital. E a Tati, minha esposa, ela abraçou o meu ministério. Tati prega com a vida. Por quê? Você já me viu pregando. A igreja, hoje eu sou diretor de um instituto teológico. Então, minha vida toda é pregar. E estudar. E apacentar. Então, a Tati falou. Uma vez que ela casou comigo, que ela ia cuidar de tudo. Então, eu nunca mexi numa louça, numa cozinha. Não porque eu não queria. Porque ela nunca deixou. Ela entendia que enquanto eu seguia a Maria, ela seguia a Marta. Enquanto eu estaria aos pés ouvindo o que ele me dizia, ela deixava o ambiente preparado. E Jesus ressuscitava a Lázaro. E, de repente, virou o jogo. Por quê? Porque ela não podia fazer nada. É eu que fazia. E ela ficava ali. Então, a agonia de ela me ver fazendo. Nossos pastores nos deram um apoio extraordinário. As primeiras duas semanas, tivemos o privilégio de poder ficar com eles. Depois, voltamos para casa. E aí, eu tive que aprender a cozinhar, lavar roupa, fazer de tudo. Me tornei um masterchef. Mas, à noite, escondidinho, ela chorava. E eu ia atrás dela. Porque eu ficava preocupado com o emocional dela. Então, esses últimos quatro meses, né? Dessa adaptação e de a gente confiar que Deus nunca nos abandonou. Muito pelo contrário. Era no meio de toda essa situação que nós vivemos as maiores experiências com Deus. que eu vivi e tive revelações da palavra, lendo as escrituras. Porque é nesses momentos que você não lê a Bíblia para pregar. Você lê a Bíblia para viver. Sim. Que é uma palavra que eu dou aos que pregam a palavra. É um perigo a gente se tornar um profissional. E ler a Bíblia só para pregar. Mas quem lê para pregar não se torna uma mensagem. Só tem uma mensagem. Só se torna uma mensagem quem lê a Bíblia para viver. Porque a maior mensagem não é aquela que eu falo. É aquela que eu sou. Então, foi nesse momento que eu li a Bíblia. Não era para pregar, Karina. Eu li a Bíblia porque eu precisava de respostas de Deus e de força. Comigo, com a minha esposa. Sim. E o meu pastor, às vezes, me ligava. Você está bem? Todo preocupado. Estou bem, pastor. Cansado da situação, mas eu sei que Deus está no controle. Mas foi o que nos fortaleceu. Porque nós vivíamos 24 horas juntos. Juntos. Porque ela não fazia nada mais sem mim. Sim. E eu também não podia deixar ela. Claro. Então, foi essa prova de fogo que veio para nos fortalecer. Sim. Até porque já tinha sido difícil a Tati deixar o interior para a gente vir pastorear em São Paulo. E quando a gente estava se acostumando, veio essa situação. Mas aquilo que era para nos matar, nos fortaleceu. Sim. E nos levou para o novo nível que o Senhor Deus queria. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você. Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.